Fala, ropa, ropa, beleza? Vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Digimon Digitais, Digimon são campeãs E bem galera, no time da gente pegou esses dois Digimons aqui, ó Pegamos esse Digimonzinho aqui, que o nome dele é... Meu Deus do céu, eu não sei É o Vemon, e também pegamos o Demir Vemon Esse pai, ele é uma evolução da outra Um espécie daqui, ele digievoluiu pra esse daqui Ah, entendeu, 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 entendemos, entendemos Eita, deu uma travada, deu uma travada, não pode travar não Não pode travar não Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, para que você vá Para, 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 para Para, olha pro céu, olha pro céu, pega borboleta Mata a barata, pega borboleta Mata a barata, pega borboleta Mata a barata, pega borboleta Ai meu Deus do céu, tô na gata, tô na gata Tá, mas enquanto eu deslargo, galera Eu vou falar pra vocês algumas coisinhas Bom, eu queria avisar vocês que já saiu dois de um canal hoje Então confira aí que os vídeos estão muito legais Beleza? E também queria pedir pra vocês deixarem o like Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então já avalie o vídeo aí embaixo com o seu like Bom, o que eu quero fazer no episódio de hoje, galera? Sabe aquele lobinho de Digimon? Então, eu quero achá-lo E meu, nem falaram que ele é muito raro de encontrar Ele não é igual o Algumon Na verdade, ele tem o bioma que ele spawna, né? Então, meu, a gente vai fazer o seguinte A gente vai dar TP em alguma coordenada Vamos ver se a gente encontra neve Algum lugar que ele spawne E vamos na busca dele, tá, galerinha? Então, mano, vamos torcer pra gente conseguir, né? Mas primeiro eu quero dormir, velho Primeiro eu quero dormir Deixa eu dormir aqui pra salvar o meu spawner Boa noite, galerinha Ai, que dia ruim Tô brincando Vai, vamos lá então, bora É, bora do TP, ó Bora do TP em mil Mil, vai, vamos ver Eita, não foi? TP mil É, que coordenada que eu tô? Eu tô em 69, beleza Bora do TP mil 70 Mil, 100 Ah, vamos ver onde que eu vou parar Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, onde que eu vou parar? Ai Ah, não Nossa, quase morri Nossa, quase morri, velho Nossa, que bioma é esse, tio? Que bioma é esse, mano? Que bioma esquisito, mano? Nossa Que Digimon é esse? Mera Moma Ele deixou um rastro de lava, mano Nossa Nossa, eu não sabia que tinha esse bioma aqui não, velho Aqui, ó Demi Mera Moma Provavelmente ele é a primeira evolução daqui lá Nossa, tio Tem uns Digimon cabuloso aqui, mano Nossa, Duri que larga muito com essas lavas, mano Provavelmente todos esses Digimons eles deixam lava, ó Cândido, Lemon Nossa, daqui eu não conheço nem, Ferran Nossa, que louco, velho Eu só não sei, mano Por que tem tanta lava, mano? Tanto carvão, mano A lava eu não entendo Porque é bioma de nether Eu só não entendo por que tanta Tanto carvão, mano Nossa Nossa, cara Tá Nossa, eu lembro disso daqui Eu lembro disso daqui Ikakumon Eu lembro dele Ai, não Ikakumon Ikakumon Não, não, não Não me mata Não me mate Não me mate Não me mate Não me mate Eu quero você, cara Não me mate, por favor Nunca te fiz nada, cara Nunca te fiz nada Nossa, eu quero ele, mano Então a gente já sabe onde mais ou menos ele fica Me fala que aquele ali é a Vespona Me fala que é a Vespona Me fala que é a Vespona É a Vespona É a Vespona Mega Cabuterimon O Mega Cabuterimon Ele é muito louco, velho Eu gostava muito do Mega Cabuterimon Nossa, Cabuterimon Ele é o Mega Cabuterimon Mega Digimon, mano Olha o tamanzão dele, mano E esse daqui é qual? Turimon Esse daqui eu não conheço Nossa, mano Nossa Eu não tô criticando, velho Tem Tomon Nossa, mano Mas aquele lado Aquele lado do gelo Que é bom Eu não acho, né, velho Isso que é duro Nossa, eu lembro disso daqui também Terimon Eu lembro de você, filho Será que tem como domesticar isso daqui, mano? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos ver se ele come Não come, tio Isso daqui come Mino, não come Então quer dizer que as últimas As Mega Evoluções Eles não comem, mano Eles não comem Bom saber Bom saber e bom não saber, né Mais ou menos Meu Deus Se ele for aquele Esse daqui eu acho que era Meu Digimon favorito Meu Deus Se for eu vou chorar Garu da mão É o Garu da mão Ele era meu Digimon favorito No desenho Eu preciso dele Eu preciso dele Galera, me falem O que eu tenho que dar pra ele Pra ele Pra conseguir um desse Por favor, velho Meu Deus Eu amava ele Eu tinha um bonequinho dele, galera Um bonequinho muito louco Que ganhei de aniversário, velho Nossa, eu preciso dele Eu preciso dele pra agora, mano Tipo assim Eu preciso dele Ele precisa ser meu filho, mano Nossa, eu tô até babando aqui, galera Tô até babando, eu juro Eu Nossa Nossa, eu não sei o que falar Eu não sei o que falar Eu preciso dele Eu preciso dele Ele tem cara de ser mó raro, mano Mas aquele lobão Lobão do gelo Eu não acho até agora, mano Acho que é duro, mano O lobão do gelo Eu não acho até agora Eu não lembro o nome dele, mano O lobão do gelo Eu não acho até agora, mano Eu não tô sem coisa Pra domesticar também Olha, vamos pegar Aquelas comidas aqui, ó Vamos pegar essas comidas aqui Depois eu vou precisar, mano Depois eu vou precisar Vocês vão ver Vamos ver se não vai ser útil Pega a carne Pega a carne Vamos ver de matar ele Vamos ver o que ele droppa Vamos ver o que de bom ele droppa Sai fora, vai Vai, vai, vai Ah, se eu droppa isso Se exige de mó Nossa, eu preciso dele, mano Juro Nossa, eu preciso dele Ai, eu pulei Por que eu pulei ali, ó? Nossa, mano Eu preciso, mano Ah, mano Eu quero muito, velho Aquele lá, mano Juro, velho Ah, mano Eu queria saber o que dá pra domesticar ele Pra ele virar daquele lá Ah, mano Eu vou chorar, velho Galerinha, sério Eu preciso muito saber O que eu... Ah, nossa Eu vou chorar, mano Juro Juro que eu vou chorar, mano Nossa, eu preciso muito saber Muito, tipo, muito Tipo, muito Nossa, velho Nossa, eu tô muito triste, velho Vou pegar essas comidas aqui Que depois é bom pra mim Dar pra os meus negocinhos, mano Eu tinha também um negócio de brinquedo Esse Digimon Que, galera, ó Dessa abzona Eu tinha uma... Eu tinha uma coleção gigantesca, mano Eu tinha a Birdramon, mano Eu tinha ela de brinquedo, mano Ela era sinistrona, velho Ela era gigante, assim, tá ligado? Ela era de plástico Nossa, eu amava ela Eu amava ela, tá Deixa eu botar essas galinhas aqui Que vai ser útil depois pra gente Pra dar pro Digimon, né, velho Pra dar pro Digimon Aqui, ó, aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Já arrebenta Já pega aqui Beleza Tô com um set Deixa eu ver se eu consigo dar pra ela Não, calma Nossa, tem um monte de galinha aqui Um monte de galinha Calma, aqui, ó Aqui, ó Ai, sai fora Sai fora, vai Me respeita, vai Ó, vamos ver Vamos ver, vamos ver Não foi ainda Não foi ainda Ah, não foi, é meu É meu Peguei um... Ele é meio raro, mano Se for ver Ele é meio raro Me segue Me segue Ele é meio raro Se for ver, mano Se for ver, ele é meio raro, sim Meu Deus Meu, eu peguei um Digimon raro, mano Tipo, querendo ou não Ele é da primeira... Eu ia falar Não é classe, mano É tipo, da primeira... Não sei Primeira... Eu não sei Primeiro como que é o nome, tá ligado? Primeira temporada, digamos assim Então, velho Eu tô muito feliz, mano Nossa, curti demais, velho Sério, curti De maestro Pegou ela, mano Nossa E eu quero mais, mano Nossa, qual que é isso daqui? Aquila mol Vamos ver se eu consigo matar ele Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver se ele é fortão Vamos ver se ele é esse aqui da balade Nossa, eu não... Nossa, ele não... Não tiro nada dele, olha isso Não tiro nada dele Nossa, ele me rebenta Ele me rebenta Ele... Nossa Vai, 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 vai Ah, mano Ah, mano Eu desisto da minha vida Bom, galerinha Eu vou falar com esse vídeo por aqui Depois de tomar essa surra Pra esse aquele Digimon E perder o meu Digimon raro, né? Né? Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Não deixe aqui o like favorito Se inscreve no canal se não for inscrito Me segue no Twitter Que eu vou deixar na tela e na descrição E é isso aí, galera Tô triste Vou embora, tchau 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 Tchau